Vem, 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 vem DJ Lohan Vem, 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 vem Piquizinho to DJ Lohan É o piquizinho do Lohan Na treta do DJ Lohan Ele me fode com pressão Com pressão, com pressão Com pressão, com pressão Com pressão, com pressão O DJ Lohan, olha a coordenação Hoje eu vou ficar de quatro Com pressão, com pressão Hoje eu vou ficar de quatro Levando só que cada um Com pressão Olha o piquezinho, tu vai dar rolé comigo Na treta até de manhã, se envolve sentar sem pena Na treta do Didi Lohan Vem pra treta, vem pra treta, vem pra treta Até de manhã, vem pra treta, vem pra treta Vou pro baile do Didi Lohan Na treta do Didi Lohan Que hoje eu vou fuder, vou dar pra ele sem parar Gostoso até amanhecer Na treta do Didi Lohan Ele me fode com pressão Com pressão, com pressão, com pressão Com pressão, com pressão Com o Didi Lohan, olha a coordenação Hoje eu vou ficar de quatro com pressão Hoje eu vou ficar de quatro levando só só cada um Olha o piquezinho, tu vai dar rolé comigo Na treta até de manhã, se envolve sentar sem pena Na treta do Didi Lohan Vem pra treta, vem pra treta Vem pra treta, vem pra treta Até de manhã Vem pra treta, vem pra treta Vou pro baile do Didi Lohan Na treta do Didi Lohan Que hoje eu vou fuder, vou dar pra ele sem parar Gostoso até amanhecer É buquivo, que buquivo, que buquivo É 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 buquivo, que buquivo Obrigado.